Pesan out Pluto Que a fudeia no carro Chama de jogador caro Bebe eu não posso falhar Os cria não me cobrar Cobra aqui não se crie Aos de raça elimina Aterro de gringão, sigo simples O espetão no meu cinto, nem sentimento Nunca derronto o que sinto Poxa, que ela tá batendo x1 criando Eu CRF, que robôzão É a vizena, porrada, plantão Mas teu copo afalar do meu som Tive dois filhos no cavetão Hoje tem resenha com copas de tirão Tô com o litro do que ela mais ama Fazendo os faixa querendo dinheiro Passando os faixas, só uma copilota Tudo nas câncer hoje é Fifty-Fish Quero dinheiro, recuso palpite Poupas de grife são só um petiche Bebo das caras são só estrações Não tenho tempo com o que isso me diz Tô focado no seu futebol legal Cachorra me morde, me arranha No final da noite tá tudo adestado esperando o seu futebol